E aí galera, beleza? Jagra Games aqui na área trazendo pra vocês mais um vídeo da semana, né? O nosso encontro na sexta-feira, o Ofertas do Eneba, dia 26 do 7. Bora saber então jogos liberados da semana, novidades também que rolou. E claro, a ofertas aqui do Eneba, né? Com aqueles preços ainda que ainda tá salvando pra você adquirir a sua carteira, beleza? Então sem enrolação, solta a vinheta e bora pro vídeo. Sexta-feira, papai! Pode olhar isso! E bora começar com nossos jogos gratuitos da semana e começando com o Epic Games, já está liberado pra você. O Fist, Forged in the Shadow Torch, o metrovânia do coelho que você vai meter porrada em todo mundo, meu amigo. Um jogo muito legal. Domine as armas, Fist, punho ou broca ou até mesmo um chicote. De acordo com cada situação no campo de batalha, para poder dar diferentes vantagens com grandes combos, danos altos em grande alcance. O que ajudará você a acabar com todos os inimigos que aparecerem na sua frente. E do lado temos aqui também o Epic Story, também exclusivos Outfit do jogo Olympics Goal. Um conjunto onde você pode desbloquear aqui pra você pegar o jogo também. Ele é gratuito, você pode pegar aí na Epic. É o Olympics Goal Paris 2024, baseado nas Olimpíadas de Paris 2024. Já pra você que é assinante Prime Vídeo, claro, não podemos esquecer do nosso querido Prime Game, onde toda semana é jogos liberados para você, assinante, não é mesmo? Sim. Pois bem, meus amigos, essa semana eles liberaram mais jogos pra gente, 0800. Agora são anjos, anjos como lá no céu. Mas calma, galera, nem tudo são flores. Essa semana, né, devido semana passada ter o Prime Day, eles liberaram lá o Esquadrão do Ruim e mais outros jogos, né, o Tomb Raider ou o Chivalry também, que a galera não pegou e resgatou. Essa semana já foi aquela semana mais morna, mais tranquila. Então logo essa semana será uma semana mais fraquinha. Os jogos não serão de tantos grandes títulos como foram semana passada. Mas, galera, se você quiser resgatar, já tá disponível pra você aqui pela GOG.com Midnight Fight Express, um jogo bem legal, cara, estilo de luta ali. Com câmera isométrica, você vai sair batendo em todo mundo. O jogo é bem legal. Você terá que passar por missões com probabilidades impossíveis juntos pela cidade antes do sol nascer. Evite qualquer criminoso e tome controle de toda a cidade. Se você gosta desse tipo de pegada, então aproveita e já resgate. Nice! E o segundo jogo, Cat Quest 2, um RPG 2D de ação. Um mundo aberto, ambientado em um reino de fantasia de cães e de gatos, que sempre vive sobre ameaça de guerras contínuas. A história conta dois reis reunidos contra a vontade em uma jornada de descobertas incríveis para recuperar os seus tronos. Ele lembra muito Don't Starve, então se você gosta desse tipo de jogos nessa pegada 2D de RPG, vai fundo, meu amigo, e resgate também aí para você na Amazon Game. Aí, só lembrando, se você não resgatou também os outros jogos, tem aqui os outros para resgatar. Man Eater, Teenage Mutant Ninja Turtle Shire and Revenge. Tem aí Youtubers Life 2, aí você vai poder jogar o jogo do Jaguar aí, que é o meu jogo que eu jogo toda semana aqui com vocês. Tem Star Wars aí, Night of the World, Republic 2, Call of Juarez, Hallward, entre outros. Vários jogos disponíveis para você resgatar aqui no Prime Game. Então, meu amigo, se você quiser testar por apenas 30 dias, aí você pode testar grátis sem cobrar nada. Você vai lá, vai pedir um cartão, porque é uma assinatura, toda assinatura pede, HBO, Netflix, você coloca seu cartãozinho e você testa 30 dias. Se você assinar hoje, a próxima cobrança vai ser cobrada na cobrança recorrente, quando vencer os 30 dias grátis. Mas se você assinar hoje e cancelar já hoje mesmo, você vai ficar com 30 dias grátis, resgatando tudo que você pegar na sua conta, vai ficar para você para sempre. O link vai estar aí embaixo, aí na descrição e também no primeiro comentário fixado. Está rolando aqui algumas ofertas para vocês da Steam. Dá uma olhada lá, se você quiser adquirir, também tem No Man's Sky aqui com 60%, saindo por R$64. Tem um Call of Duty também por R$164, caso você queira adquirir você que joga no PC. Mas lembrando que eu já vou falar já já desse carinha aqui. E claro você, meu amigo estradeiro aí, que gosta de jogar o Carga Pesada Simulator. É uma cilada, Bino. É, você mesmo, Bino. Está saindo aqui o ADLC de America Truck por R$15,49. 75% de desconto. Se você quiser adquirir, vá fundo e corra, meu amigo. Pegue aqui por tempo, porque já já vai acabar essa promoção. Red Dead Redemption por R$98,00, GTA V saindo por R$38,63. Fora aí outros jogos que tem também disponível para você, como Resident Evil 4, Gate Gear, Strive, saindo para você aí também com 50% de desconto, Street Fighter 6, entre outros. Então, você que é da Steam, dê uma olhada aqui, meu amigo, que eu também não esqueci de você. Muito obrigado, muito obrigado. E o que? Achou que eu tinha esquecido de você também, meu amigo do console? Claro que não. Se você está vendo esse vídeo hoje e ainda está por fora da notícia, vou falar para você, meu amigo. Olha aí, ó. Já chegou o disco voador! Hein? Hein, meu amigo? Você, assinante Game Pass Ultimate ou Game Pass PC, já foi adicionado Coop Dury, Modo Warfare 3, disponível para você, modo campanha, com multiplayer, com modo zombie, para você dar muita balinha, para você upar suas armas, desbloquear, fazer tudo, cara. Eu joguei em live e o jogo está bom para caramba no PC, está tranquilo também no console, servidor estável, não teve travamento. A galera também jogou comigo, inscritos, membros, quando a gente faz a live semanal. Lembrando que ele é disponível para assinantes Game Pass PC ou Game Pass Ultimate. Plano Game Pass Core e o Game Pass Console, ele tem acesso ao modo campanha, você consegue jogar o jogo, porém o multiplayer você não vai ter acesso, uma vez que a assinatura não disponibiliza o modo online. E o Game Pass Core a mesma coisa, para você jogar, você precisa ter ou comprado o jogo, aí você pode usar com o Game Pass Core, que ele dá acesso online, ou você vai ter que assinar o Game Pass Ultimate. A nuvem ainda está com o direito da Ubisoft, claro, lá é na loja, lembrando que ainda está terminando, termina quarta-feira, dia 31, está rodando ainda o mega saudão de 60% na live, galera. Muitos jogos, um ótimo desconto, inclusive naquele lugar lá. Você viu, eu sei que você viu o anúncio rápido da JQT, passou rápido, hein? E aqui em assinaturas, já temos nossos jogos Free Play Days, para você assinante Game Pass Ultimate ou Game Pass Core, os dias para você jogar de graça durante o final de semana, até segunda-feira, às 4 horas da manhã. E começando aqui com esse primeiro jogo da Bandai Namco, Sandland, o lançamento aí deste ano, lançou agora há pouco, está disponível para você jogar um RPG do mundo aí, do Akira Toriyama. For Honor, para assinantes Game Pass Core, porque o Game Pass PC já tem já no catálogo, então não vai ter muito nexo ali, mas se você é assinante Core, você pode jogar também o For Honor durante o final de semana. E também Dead by the Light, uma vez lembrando que esses dois estão no catálogo Game Pass. One Turned, um jogo aí pegada Minecraft, só que de sobrevivência. Seus amigos jogando co-op ou sozinho com infestações. Salhado com vários zumbis aí, devastando o mundo. E claro, não podemos esquecer também de Avatar Frontier of Pandora. Para você que não jogou, é meu amigo, ele continua grátis para você jogar esse final de semana também. Uma pegada também, Far Cry, muita gente falou que o jogo é pegada Far Cry em primeira pessoa, mas os gráficos e o jogo, a imitação do jogo está muito bonita. Então se você quiser testar, vai lá e não perca tempo. É isso daí galera, então essas daí foram as notícias rapidinhas de jogos liberados dessa semana. Lembrando também para o pessoal aí, que eu falei do Dead by Daylight, ele também está disponível na Steam para o pessoal do PC. Então se você é do PC e quiser jogar também durante esse final de semana, Dead by Daylight também está disponível para você na Steam, beleza meu amigo? E seja bem-vindo você, meu amigo, ou você, minha amiga, que veio parar pela primeira vez esse canal. Eu sou o Jagueira, você está no canal Jagueira Games, um canal que é voltado para tutoriais, dicas e também ofertas de jogos. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, não perca tempo meu amigo, aí embaixo tem o botão de inscreva-se no canal, e aí você ativa o sininho de notificações em todas, senão o YouTube não vai avisar você os próximos vídeos. E lembrando sempre, agradecendo, muito obrigado galera, desde já começando aqui e já agradecendo, muito obrigado sempre aos novos inscritos, a galera também que acompanha a gente, você que deixa o like, você também que apoia a gente também como membro, a partir de 2,99 você pode estar apoiando esse canal. Embaixo se você quiser clicar aí no Seja Membro, tem os níveis e também tem os benefícios também, e além disso você vai estar contribuindo a gente aqui galera, porque aqui é o nosso trabalho e é onde eu consigo investir, tendo melhorias para o canal e trazer mais vídeos para vocês. Claro, não esqueçam de deixar aquele like, assim vocês ajudam o algoritmo a entender que a galera está gostando desse vídeo e recomendar para outras pessoas. Tamo junto! Então começando aqui com o Game Pass Core de 6 meses, mais barato, está saindo R$ 53,03, está aqui a oferta promovida, mas esquece daqui galera, ele é para você usar, para você fazer a conversão mais meses do seu Ultimate, se você pegar 12 com 1, fica 9 meses, né, 12 meses de Core com 1 mês de Ultimate, fica 9 meses, ou 12 meses de Core com 3 meses de Ultimate, você pode pegar 1 ano, ou se você pegar 18 meses desse daqui, né, 3 Game Pass desse daqui, com 1 mês de Game Pass Ultimate, você acaba se tornando também 1 ano de Game Pass Ultimate, né. Conversão aqui, feita aqui, saindo aqui ó, 2 Game Pass Core de 6 meses com 1 Game Pass Ultimate, R$ 180,91 para você ficar com 9 meses, isso daí na ponta do lápis, dá R$ 20,10, equivalente se fosse pagar 9 meses aí mensais. Então fica muito barato e compensa demais galera, para você fazer a conversão aí no seu Game Pass Ultimate, a galera que não gosta de ficar pagando mensalmente. Na sequência temos aqui, para a galera do PC, se você não tem Game Pass, ou você quer experimentar o Game Pass por 3 meses aqui, Game Pass para o PC, 3 meses Thrill, ele é para contas que nunca tiver assinatura, ou se você quiser usar uma conta aí que você não tenha, e for querer adicionar também ele, vai funcionar. Agora, para quem já teve assinatura, não vai funcionar, mas ele está saindo R$ 12,50, ele é global, então ele não precisa de VPN diferente, desse Game Pass aqui da Índia que precisa, mas eu tenho aqui ó, o card em cima ensinando para vocês, se você tiver dúvida, funciona para os jogos e também para o Game Pass. Então se você não sabe como resgata, não sabe como é que funciona, caso você já tenha assinatura, aí nós temos esse aqui ó, Game Pass PC, 3 meses, e é também global, saindo por R$ 59,85. Cara, está muito barato, 3 meses de Game Pass global para você, para você ativar em qualquer lugar, se você estiver assistindo nos Estados Unidos, qualquer lugar aí, de outro país, fora do Brasil aqui, você vai conseguir ativar, e está saindo R$ 59,85. Para você, provavelmente vai sair mais barato, se você estiver fora do país, porque a moeda é mais valorizada que o real. Mas para a galera aqui do Brasil, 3 meses para o PC, então galera, sempre que eu falo, eu não esqueço de vocês não galera do PC, está aqui ó, 3 meses de Game Pass PC para vocês. E o nosso Game Pass Ultimate, o normal mesmo, que é para a galera aí que quer fazer a conversão, usar o serviço WePlay, jogos Day One, está saindo R$ 43,13, R$ 0,60 eu deixei aqui galera, nessa parte aqui da oferta promovida, porque toda vez fica acabando, esgotando, então vou deixar aqui desse jeito, quando você clicar, é só você descer aqui, você vai ver o primeiro preço aqui, ele vai estar. Se você quiser adquirir, como eu falei, com o Game Pass Core para fazer a conversão, ou se ainda você preferir ainda pagar, vai sair aí quase 50 e poucos, com a taxa, um mês só, só que eu falei, não compensa você pegar de mês a mês, eu prefiro pegar convertido já, para você fazer a conversão com o Game Pass Core, que vai sair mais barato. E o legal desse Game Pass aqui, é que ele é acumulativo, então você pode adicionar 2, 3, 4, 5, 6, quanto você quiser nele, porque ele é acumulativo, se você tiver também uma assinatura, também na sua conta, e quer adicionar mais um mês, você pode também adicionar com ele aqui, como o de 3 meses também, que está saindo R$ 119, para fazer a conversão com 1 ano, 12 meses de Core, ou se você quiser pegar 3 meses também, ele é acumulativo, então se você quiser adicionar, tanto 3 meses, ou um mês, esses dois aqui, ele vai funcionar com a sua conta, já mesmo com o Game Pass ativo. Então a vantagem dele, é essa daqui, se você quiser pegar R$ 119, e como eu falei, Game Pass Ultimate, funciona para dispositivos celulares, para TVs, para computador, para torradeira, para aquário, para tudo para você, que você é louco, e jogar, tanto na nuvem, ou também acessar os seus jogos, o catálogo do Game Pass. Para a galera do PC, não podemos esquecer, começando aqui com o Fallout New Vegas, saindo aqui global, R$ 10,41 para você, então o pessoal da Steam, se quiser pegar, Fallout New Vegas, Alex Kidd, Miracle World, para Xbox One, Xbox Series S, saindo por R$ 10, e R$ 11, Powered para PC, Windows Stories, e também para o console, famoso Play Anywhere, você pode jogar, tanto no dispositivo de console, como no PC, saindo por R$ 13,48, para a galera do Fortnite, se você quiser adicionar, mil V-Bucks, saindo por R$ 15,87, para Xbox One, Xbox Series S, e também PC, só que no PC, galera, você vai ter que fazer o seguinte, vai ter que acessar, pelo Cloud, Fortnite, barra Cloud Game, vai jogar na nuvem, para quem não sabe, é gratuito você jogar o Fortnite, pela nuvem, tem como você jogar pelo dispositivo, vai entrar com a sua conta, da Microsoft, vai fazer o procedimento, e aí, lá, com a sua conta vinculada, na Epic Games, você entra, beleza, faz ali o desafio, depois você volta, para a sua conta, da Epic, ali no PC, também vai contar, lembrando que ele é uma vez só, por conta, então você pegou uma vez, não tem como você pegar duas, três, quatro, cinco vezes aqui, seria muito fácil, é só uma vez, ativou o meu V-Bucks, acabou galera, você vai fazer o desafio, para você resgatar depois, vai ganhar a skin, e o V-Bucks, você vai ganhando, na tarefa diária ali, que vai ter o desafio, para você fazer, Lego Marvel Super Hero, o Deluxe Edition, saindo por R$18,07, para Xbox One, Xbox Series SX, edição completa, aí com Super Heroes, é Deluxe Edition, e Tom Clace, The Division 2, por R$18,20, para Xbox One, Xbox Series SX, se você gosta do Far Cry, temos Far Cry e Sunnit Bundle, saindo por R$19,36, para Xbox One, Xbox Series SX, esse aqui vem o Far Cry 3, o Far Cry 4, e o Far Cry 5, os três Far Cry, em uma única bundle, para você, se for, saindo para o PC e Xbox, então se você for jogar no Windows, Play Anywhere, R$24,82, Fallout New Vegas para o PC, R$24,44, a Ultimate Edition, a edição completa do Fallout New Vegas, Crash Bandicoot Quadrilogia Bundle, R$27,45, para Xbox One, Xbox Series S e X, CNK, 40 anos de aniversário collection, coletando dos jogos da CNK, por R$30,57, para os consoles Series e Xbox One, Code of the Lab, edição cultista, saindo por R$33,63, para Xbox One, Xbox Series S e X, Kindle Hearts 3, para quem gosta de Kindle Hearts, um RPG, Steam, R$38,29, Dead Rising 4, por R$40,07, para a galera que gosta de jogos de zumbi, pegada zumbi, Dead Rising, também é uma franquia famosa, se você quiser adquirir para Xbox One, Xbox Series S e X, GTA V, Story Mode, isso aqui para quem não, Story Mode, que é DLC para um modo separado, da nova geração, galera, são separados, o modo história com o modo online, porém, se você quiser adquirir o modo história, você precisa do modo online, que fala na descrição, sempre que você tiver dúvida, dá uma olhada na descrição aqui, pessoal, pessoal que é novo, que não sabe como funciona o Eneba, é necessário ter o jogo básico, Grand Theft Auto Online, se você tiver já a versão online, você pode pegar essa daqui, por R$62,43, e claro, ele também é para a nova geração, se você é da nova geração, suas contas do Social Club, é da nova geração, então, esse aqui para você, se você é da antiga, aí pega a versão que é do Xbox One para você, Resident Evil 7 Gold Edition, Biohazard 7, esse Resident é muito bom, está saindo por R$60,77, para Xbox One, Xbox Series S, edição Gold, Ah, esse daqui a galera sempre pede, Sekiro Shadow Dice Twice, GOT, edição GOT aí para você, saindo por R$69,78, para Xbox One, Xbox Series S, e X, aí lembrando a galera, sempre pergunta também, jogos também de outras regiões, vai ter legenda PT-BR, vai ser traduzido? Sim galera, dependendo da região que você comprar, o jogo, se ele foi feito na época, com suporte para português, traduzido e legendado, ele vai vir, então, dependendo da região, vai ter ali a legenda PT-BR, ou até mesmo dublado, não me diga, Grand Theft Auto V, aí sim, esse daqui é o modo história, com o modo online, por R$97,96, para a nova geração, e como eu falei, se você quiser adquirir só o modo online, está aqui embaixo também, por R$85,16, caso você só goste de jogar online no GTA, Cyberpunk 2077, para a nova geração, e para a antiga geração, R$138,52, lembrando que não tem a DLC Phantom Liberty, mas se você quiser pegar o jogo base, está saindo por R$138,52, para as duas gerações ali do Xbox, e para a galera também do Assassin's Creed, Assassin's Creed Mirage, mais o Assassin's Creed Valhalla, R$142,75 a bundle, então, se você quiser adquirir também, está aí saindo para esse preço para vocês, e The Creel Moto First Cross Gym, ele é para tanto para Xbox One, e Xbox Series S e X, por R$131,28, saindo aí para Xbox One, e Xbox Series S e X, e essas daí foram ofertas de hoje, galera, uma oferta mais tranquila, porque lembrando, está tendo saudão lá do Xbox, a galera está comprando muito, e a galera também está usando lá na outra live, lá também, você sabe muito bem do que eu estou falando, está ligado, irmão, ah, mas a galera que gosta de comprar aqui no Enemba, essas daqui são as ofertas, semana que vem eu trago aí o vídeo que a galera pediu, se você tiver sugestões também no canal, sempre são bem-vindas, lembrando mais uma vez, muito obrigado aos novos inscritos, a você que deixa o like, você também que assiste o vídeo até o final, e obrigado aos novos membros do canal, e claro, você como eu já falei, se você quiser apoiar, galera, porque não é fácil fazer esses vídeos aqui, a gente que é criador de conteúdo, todo dia está na luta, então sempre assim, se vocês puderem apoiar e ajudar a galera, ajudem, o pessoal que faz os vídeos aí do Enemba, o pessoal que faz vídeo aqui no YouTube, ajudem galera, porque é um incentivo para o criador de conteúdo, hoje mesmo eu estou meio desanimado para fazer o vídeo, mas estava aqui para vocês, estou aqui firme e forte fazendo o vídeo para vocês, então, muito obrigado a todos, um ótimo final de semana, e lembrando que também tem um grupo de ofertas aí, no comentário fixado do Telegram, ou do WhatsApp, caso você queira também ali, ofertas diariamente, a gente sempre manda lá, beleza? Vou ficando por aqui, valeu, um abraço e fui! Quem sou eu? Um cara que herói por diversão. Um cara quehhh! Um cara que me lê! Um cara que me lê! Um cara que me lê!